Olá, eu sou a Laura Corga, tenho 18 anos e sou de Coimbra. Escolhi estudar gestão hoteleira porque adoro comunicar em diferentes línguas, gosto de viajar e de conhecer outras culturas. Para joachar, faço ginásio, leio bastante e vi que me apastelearia. Ser Miss é muito mais do que usar vestidos longos e coroas cintilantes. De facto, é ser um exemplo público de cidadania, de solidariedade e de carácter, promovendo atitudes mais altruistas e comportamentos mais ideológicos. Este âmbito, tenho participado em diversas campanhas de voluntariado do Banco Alimentar contra a Fome, da APAD e pela AMI. Quero ser Miss Queen de Portugal e representar o nosso pequeno, mas grande país, no Miss Earth 2014. Levando comigo, a principal preocupação na preservação do património histórico e natural da minha cidade. Em especial, a conservação das águas de Coimbra, consideradas as de melhor qualidade a nível nacional. A promoção da nossa Universidade, agora património da humanidade. E também a divulgação do ecoturismo neste lendário hotel Quinta das Lágrimas. Um agradecimento especial a toda a equipa, o produtor e realizador Nuno Portugal, Marce e Lídio Cabelaneiros e Visual Estética, por me terem estudado tão bem a sublimar esta cidade encantadora dos estudantes, das tricanas, das guitarras e da tradição. Laura Corgan, finalista em Miss Queen de Portugal. Woman of the Earth. Mano de Portugal. 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 Mano de Portugal.